Fala meus saudades, estamos aqui para mais um vídeo de Barco Alente. Os meus caminhões são muito frio. Amanhã vocês vão ao canal do Alimas do Alex, do Alimas do Alex, e eles já têm a letra. Já têm a letra. Já têm a letra. O seu passo está a ver a trancar. O que pensas que pegou? É todas elas vão por causa da letra. E para te deixar de ver a ver a ver. Vá, Vá, Vá. Eu quero te ver. O que é isso? Eu me dou dois Eu me dou dois Minha cabeça Minha cabeça Minha cabeça Minha cabeça A chance Oh Eu me dou dois Minha cabeça Minha cabeça Hãہ Éarian Minha cabeça Zou me into Tão O cas B Azes ?! Minha cabeça Minha cabeça Minha Minhanow Vamos ver Tá, só que estou Tá bom? Vê! Mira, vê Vê, vê, vê Vê, vê, vê o que é que o primo está a contar Vamos O que é que o primo está a contar? É ele É ele Não sei Queres que eu meto A minha voz normal aqui? Eu meto a minha voz normal aqui O que eu pus foi A minha voz mais gosta mas é eu Eu sou a cabalita Vê, vê se não é eu a contar Ouve bem Sem a minha voz a contar Só que eu pus um pouco mais de graça Sabe as cabalitas Samira Eu não tô ligando Eu não estou ligando Eu não tô ligando Eu não estou ligando É o contador É o contador Mas a parte inicial é só o canto, sem ser a sua parte. É eu, canto. Só com o que é que eu faço. Para aí, Samira, para! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não O que é isso? O que é que eu fiz? Oh, eu aqui neste vídeo, eu fiz a parte inicial do vidroclito verde. O que é isso? 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 Pistola, pistola, na bola, na bola. Tenho nada de suprimónio. Vocês têm duas bolas? Eu tenho. Não sei não. Têm duas bolas. Têm uma salsicha. Deste tomate, eu não tenho salsicha. Sabe o que é mais bonito que eu? Ninguém. A Rodrigo é mais bonito. A Inora é mais bonito. Lá, lávem eu com as raparilhas. Lávem-os com as raparilhas. A raparilha? É ela que está a falar. Ela é muito mais bonita do que tu. E isso está lá. Ela admite que tu não tenhas uma namorada. Ela admite que tu não tenhas nenhuma namorada. Ela admite que tu não tenhas uma namorada. Tchau, tchau, tchau.